Quais os sintomas da trombose nas pernas? Trombose venosa profunda, TVP, mais conhecida como trombose. Se trata da formação de coágulos sanguíneos que podem ocorrer em uma ou mais veias localizadas na parte inferior do corpo, normalmente nas pernas. Quando esses coágulos se formam nas veias ou coxas, ocorre a trombose. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, SBACV, em 90% dos casos, a doença acomete os membros inferiores. Ainda, segundo a instituição, a cada ano, cerca de 180 mil pessoas somente no Brasil desenvolvem o quadro de TVP. Neste vídeo, vamos abordar as causas, os tipos de trombose, sintomas, maneiras de evitar e tratamentos. Se interessou? Então me conta quais as suas dúvidas sobre o assunto lá nos comentários e já deixe seu like! O que causa a trombose? A trombose ocorre porque o coágulo causa o bloqueio do sangue, o que gera o inchaço e dores na região. Nos casos em que esse coágulo se desprende e passa pela corrente sanguínea, ocorre um quadro grave chamado de embolia, correndo o risco desse coágulo ficar preso no cérebro, pulmões, coração ou outras áreas, causando sérias complicações como embolia pulmonar ou trombose cerebral, podendo ocasionar a morte. Tipos de trombose Pode ser superficial ou profunda. Trombose venosa São geradas através de lesões nas veias das pernas, fraturas, medicamentos, obesidade, imobilidade, predisposição genética ou hereditariedade. A trombose venosa profunda é uma doença comum. Além das pernas, pode acometer a outras regiões do corpo, como membros superiores, pelve, cavidade abdominal, cabeça, pescoço e tórax. Trombose arterial São geradas através de um coágulo de sangue, que se desenvolve em uma artéria. Apresentam um grande risco de provocarem ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais ou ainda ocasionarem uma falta de oxigênio para outros órgãos. Sintomas da trombose A trombose pode tanto ser assintomática como apresentar os sintomas. Dor, inchaço, vermelhidão, veias dilatadas, aumento da temperatura no local afetado, dor ao toque, enrijecimento da pele. As causas mais comuns para a trombose são Anticoncepcional, hereditariedade, obesidade, gravidez, lesões nas pernas ou pés, medicamentos que prejudicam a coagulação, muito tempo parado, idades mais avançadas. Como evitar? Medidas simples podem evitar o surgimento da trombose como Beber muita água, pelo menos 2 litros por dia, roupas confortáveis, atividades físicas rotineiras, alimentação balanceada, evitar ficar muito tempo parado, evitar bebidas alcoólicas. Tratamento Atualmente, existem medicamentos que ajudam a dissolver os coágulos, deixando o sangue menos viscoso. Dessa maneira, os riscos de trombose diminuem. Porém, esses medicamentos só devem ser utilizados sob prescrição médica. Se você gostou desse vídeo, tem dico a assistir, o que pode causar inchaço nas pernas. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigada!